salve salve galera do youtube, bem vindos ao canal de onibala games, bora para game play aqui de clash ups 1 dos 2, jogando aqui no servidor 16 beleza, bom galera ao que parece talvez esse final de semana ou já na outra semana teremos um herói novo né, assim se for o herói que eu estou pensando, não é exatamente um herói novo né, é um herói assim que já era para ter no jogo e parece que agora é que eles vão adicionar ele né, o nome desse herói aí é ramos, eu não sei se ele vai entrar no jogo com esse nome tá, eu não sei se ele vai entrar no jogo com esse nome, mas é um herói assim que mano, era para ter no jogo assim há mais de dois anos tá, provavelmente se lançarem esse herói tem uns outros heróis aí que possivelmente eles vão adicionar depois tá, aqui no clash of zombies 2 igual o superman, tem mais aí que tem o superman, tem a cleópata, tem o bmex então assim tem alguns heróis aí que possivelmente eles vão adicionar no jogo após entrar esse ramos aí tá bem provável, talvez vai ser esse final de semana agora aí né, sexta e sábado e domingo deve adicionar ou na outra semana tá, eu não tenho certeza é, tá rolando um evento lá no facebook tá, na página oficial do jogo que eles colocaram a foto lá do herói é, trete branco né, com a foto com a imagem apagada perguntando qual herói que é né, se vocês quiserem participar lá no facebook, na página oficial do clash of zombies 2 aí você tem que deixar lá o seu id, o seu vídeo que você joga e o nome do herói né para você estar participando, eles vão sortear aí umas 5 pessoas e vão mandar, eu acho que é 1000 fragmentos né, 1000 fragmentos parece que ele é o herói novo e 800 gemas tá, se vocês quiserem participar é só vocês irem lá o nome do herói é Ramos, R-A-M-M-U-S tá, se vocês quiserem tentar como é muita gente participando, pode ser que tenha chance de ganhar, pode ser que não tá é, mas vamos esperar, vamos esperar lançar no jogo aqui pra gente ver como que vai ser esse novo herói aqui né é, ó eu tô sim mano, com com boas expectativas né, lançando esse herói aí eu creio que devem lançar os outros aí, vai ser muito da hora, vai ser muito da hora mesmo bom, bora aqui fazer uns ataques na guerra da liga se você não atacou ainda na guerra aqui no servidor 16, se você faça parte da liga aqui, vai lá e faça os ataques, beleza? não precisa de atacar aí o nível mais forte, pode atacar o mais fraco que tiver é mais assim pra você ajudar aí a somar pontos né, pra gente tentar ganhar aqui a guerra é, o meu Magneto já tá usando aqui habilidades com 2 de rage né meu Hulk eu ainda não meu Hulk não, meu Witcher né, eu ainda não diminui ali mas já desbloqueei a habilidade de deus aqui desses dois heróis do Ichigo e do Magneto tô evoluindo aqui aos poucos mano sem pressa, beleza? aos poucos tô fortalecendo meu time aqui tô tá dando certo, até então não ganhei nenhum herói UR nem sei quando que eu vai ganhar né quando que eu vou ganhar aqui um herói UR provavelmente vai demorar eu não tenho muita sorte assim de começar não sei se do Ichigo e já peguei a herói UR não tem gente que tem sorte tem gente que tem sorte, tem gente que não tem mas o negócio é continuar e não desanimar dou um sono aqui é, fiquei uns dias aqui sem gravar a Clássica dos Ambos 2 mas agora vamos voltar aí, vou ver se eu volto a fazer live também, beleza? então é só ficar ligado aí que a qualquer hora posso tá iniciando aqui uma live a qualquer hora posso tá enviando aí uma gameplay lembrando aí, qualquer dúvida deixe aí nos comentários que eu estarei respondendo aí, beleza? pra tentar te ajudar aí terminando aqui já o primeiro ataque beleza? 400 pontos garantidos aí ó, tá vendo? não preciso de atacar é os mais fortes né você vê aqui que os vermelhos tá tudo forte observa ali os roxos se tiver tudo forte observa os azuis se tiver forte e ataca os verdes tá não precisa de atacar inimigo forte não o que importa aí é você participar aí pra tentar garantir alguma pontuação aí pra nós aí e tentar ganhar a guerra tá aí mais uma aqui bom de atacar geralmente assim quem já olha pra quem já entra no jogo né pra ver como é que tá a guerra da liga aí quando dá 9 e meia da noite ou de manhã cedo né geralmente pega os ataques mais fáceis né os mais fáceis de atacar então se você quiser fazer uns ataques mais tranquilo eu recomendo você tentar entrar no jogo esse horário aí 9 e meia depois de 9 e meia da noite beleza? que é o horário que 9 e meia começa a guerra o servidor atualiza 9 horas a guerra da liga começa 9 e meia você entrando aí depois de 9 e meia da noite provavelmente você vai encontrar aí uns ataques mais fáceis pra você aí garantir pontos né que isso mano que sono é isso ó vamos quase terminando aqui esse ataque tem mais alguns tem mais alguns azuis ali bom da gente atacar né vou atacar eles pra garantir pontos também esses azuis só pra lembrar aí se você destruir o comando todo zerou a barra de vidro ali em cima você ganha 400 pontos o verde se você zerar a barra de vidro ganha 300 pontos aquele roxo ali que é uma parece que é roxo uma azul mais escuro né é dá 500 pontos e o vermelho dá 700 pontos e o líder né que é aquele central ali dá 1000 pontos né que é o ataque mais difícil esse aqui parece que vai ser um tiquinho difícil esse ataque aqui bora ver aqui como que vai ser vamos jogar todos os heróis ali pra ajudar na destruição né as vezes o inimigo também vai atacar ali um mercenário né se estiver mais próximo dele vai atacar um mercenário não vai atacar meu herói matamos aqui o Ichigo então provavelmente a vitória já está garantida se não atacar na feira da liga ali ó matou sacanagem queria que ela ficasse viva até o final da batalha né que ela aumenta aí um pouco os atributos mas o que então está suave eles podiam adicionar também umas novas feiras né seria legal adicionar novas feiras ou deixar a gente usar a feira da liga nos ataques também né nos outros ataques aí é multiplayer ressuscade né na campanha na campanha do herói ia ser legal ou eles podiam adicionar mais feiras e deixar a gente usar as feiras tipo em modos específicos né uma arena só de feira de feira com zumbi podia adicionar uns zumbis também né pra gente usar no jogo ia ser muito da hora velho muita coisa que eles poderiam adicionar aqui que no jogo ia ficar muito top quase terminando aqui esse ataque 3 ataques aqui na guerra tranquilo 1200 pontos já garantido aí mas a gente ainda está perdendo ali uma diferença aí de 1200 pontos mais ou menos faça seus ataques não deixe de participar vamos aqui só pra fechar deixa eu fazer esse outro esse outro tem a rede aqui o segundo ataque aqui é difícil né não dá pra fazer muita coisa infelizmente eu poderia até colocar um herói primeiro aqui ó só pra deixar ele encher minha rede encher né já deixei ele na frente ali pra encher a rede sem pressa morreu o herói morreu os mencionados já vou colocar aqui o magnético tá usando habilidade mais rápido vou colocar ele bem no canto lá esquerdo né com o autobato ativo que ele já vai entrar na batalha usando habilidade ó já entrou ele usando ataque vamos deixar ele limpar o caminho aqui um pouco mais show de bola essa fera aqui se eu não me engano ela ataca ele também né então ela foi atrás ali normal vamos jogar os outros heróis aqui ó na direção da torre aqui né pra tentar causar um dano na torre enquanto eles estão vivos né mas não vai durar muito não porque ainda aqui tá com level baixo de qualquer forma tem que tentar bater um pouquinho pra ajudar aí a finalizar essa fera né deu pra bater bem pouco de grão em grão a galinha enche o papo né então vamos lá vamos fechar aqui vou fazer só agora a arena aqui pra finalizar beleza depois eu vou ver se eu trago mais uma gameplay aqui vamos tentar garantir mais 5 vitórias aqui na arena até então eu não mudei nada do meu ranking né tem 3 semanas que eu tô aqui na mesma classificação show demais mano show demais não tô preocupado nem um pouquinho em subir de ranking até porque se você for subindo aí seu ranking na arena vai ficando mais difícil né pra você encontrar inimigos pra atacar e aqui pra mim tá suave só quero vitórias garantidas aqui esse servidor aqui véi eu acho que eles lançaram esse servidor aqui na bobeira viu eu acho que foi bobeira meu ter lançado esse servidor que eu acho que ele não tá muito ativo não véi eu acho que eles é poderiam ter feito mais eventos né no servidor 15 mais coisas lá antes de lançar esse servidor aqui porque meu time tá bem fraco mano meu time tá bem fraco é mas eu ainda assim parece que dá pra mim classificar aqui na na supremacia né olha pra você ver a supremacia classifica é os 50 melhores jogadores lá que fizeram mais que fizeram mais pontos né pra fazer pontos tem que destruir os comandos inimigos é hoje ainda é o último dia de supremacia hoje e eu ataquei ontem nesse servidor aqui nesse servidor aqui hein eu peguei top top 8 mano top 8 nesse servidor aqui eu vou acabar os ataques aqui eu vou mostrar pra vocês como que tá a classificação lá talvez eu tenha caído né de rank porque hoje são os últimos dias de ataque então bem provável eu vou receber alguns ataques lá né mas eu vou terminar aqui esses ataques na arena a gente dá uma verificada lá pra ver como que tá a supremacia provavelmente eu acho que vai dar pra classificar a supremacia ali se você conseguiu se classificar você vai pra king of supremacia que é um evento mais um pouco mais difícil né você tem que atacar outros jogadores pra roubar a estrela deles e eles vão te atacar pra roubar as suas estrelas aquele que ficar sem estrelas é eliminado na hora e tem uma contagem lá né que a cada 6 horas você tem que ter mais de 6 estrelas pra continuar na king of supremacia se você tiver menos de 6 estrelas você já é desclassificado automaticamente também na king of supremacia nos servidores vermelhos eu não sei se mudaram mas eu creio que seja de torneio né que vai ali um mata-mata um versus um né servidores vermelhos aqui ó fiz aqui meus 5 ataques já tô com 20 vitórias show de bola vamos ver aqui a supremacia ó ó ó o rank pra você ver 69 hein ainda tem mais um ataque pra eu fazer eu vou fazer só um ataque aqui ó só pra gente ver pra que rank eu ir ó esses 3 aqui ó da direita ali com frame roxo são jogadores que que estão gastando dinheiro no jogo né então possivelmente daqui a um tempo eles vão estar bem fortes esses aí eles estão comprando gemas porque esse frame roxo ali é de gemas tá é pra quem compra gemas ali ó os caras já tá aqui senior avatar os caras já comprou 16.800 gemas o jogo hein vixe maria quem quem dera eu quem dera eu poder comprar essa quantidade de gemas ih rapaz o cara lá é top player acho que não vai dar pra dar aquele não já tá com um milhão tá vendo Tiger 46 veio justamente aqui pra mim ó porque igual eu falei ontem eu fiquei no top 8 eu peguei top 8 ontem então puxou aqui os jogadores mais fortes pra me enfrentar né que aqui na supremacia é assim quanto mais pontos você fizer mais próximo do top 1 você vai ficar mas aí vai puxar os inimigos mais fortes eu vou fazer só esse ataque aqui ó pra gente ver ali é pra que rank eu vou ir mais tarde ali eu faço mais mais um ou dois ataques só pra tentar a classificação aqui é o seguinte se você tem um magnético e o íntimo aqui eu recomendo você usar um herói mais trato primeiro pra encher a rede né deixar a rede encher ali igual eu tô fazendo aqui tá vendo essa daí é uma das estratégias que eu uso aqui pra tentar classificar na King of Supremacia deixa a batalha correr ali se esse herói conseguir destruir esse primeiro herói que você colocou aí conseguir destruir algumas coisas beleza não tenha pressa deixa eu rolar ó enchi a minha rede toda aqui já né show de bola coloca aqui ó o magneto bem no canto bem no canto né já com o autobato ativo na direção principalmente do Hulk ou do Ichigo né que esses heróis vão atacar a tropa a ele então já entra com o autobato ativo já vai entrar usando a habilidade ó aí por hora vamos deixar só ele vamos colocar mais um herói não deixa só o magneto aí fazer a parte dele o magneto é top na destruição esse aqui pra destruir manda ver aí já pegou uma estrela vamos deixar rolar ali talvez ele pegue uma segunda estrela pra nós sem pressa sem pressa deixa rolar o ataque já começa a olhar aí um local um possível local né pra você colocar o Ichigo eu coloquei ele aqui ó que aqui tem mais construção tá vendo e ali pegamos a segunda estrela show de bola pegamos a segunda estrela ali agora é só aumentar mais um pouco a pontuação meu magneto vai morrer ali mas não tem problema faz parte e agora é tentar destruir o resto das construções coloca os heróis pra ir nas construções não coloca pra destruir os heróis inimigos coloca eles pra ir nas construções aí ó finalizei peguei a pontuação máxima já fui pro ranking 42 tá vendo então mais tarde eu vou voltar aqui vou fazer mais ataques pra tentar subir mais na classificação beleza bom vou terminando aqui o vídeo peço você pra deixar o seu like se você não for inscrito aqui no canal se inscreva fiquem com Deus até o próximo vídeo e valeu